Estava com um ano e dez meses. Aconteceu um acidente, né? Ele estava com meus pais, saindo viajar para a casa de minha irmã em Praia do Forte, aí rolou um acidente com ele. E aí, na mesa de cirurgia, ele não resistiu, né? E aí, eu acho que é muito da dor, assim, é por causa desse repentinho, né? Tipo, eu costumo falar para minha mãe que o Hércules tanto me ensinou em vida, mas também muito me ensinou depois da partida dele. Ele chegou logo depois da pandemia e acredito que, como muita gente, a gente não estava com a cabeça muito boa. Eu tinha acabado tendo um relacionamento, aí entrou a pandemia. Meus pais também não estavam muito bem, toda questão de preocupações e tudo. E ele chegou e mudou o clima da casa, velho. É importante, tá já? Tipo, você tem esses zelos, que você tem essa vivência, digamos assim, porque é diferente de estar com alguém que vai fazer a tatuagem, porque vai fazer um trabalho bem feito, vai fazer um trabalho bem feito, mas alguém que já sentiu, tá ligado? Eu curti muito. Parece que ele está na minha frente, velho. Realmente, como eu disse, eu agradeço muito o empenho e o zelo que ele teve para poder passar o sentimento. E foi completamente diferente do desenho que eu trouxe. Completamente. E ficou muito melhor do que eu imaginava. Muito obrigado. Satisfação imensa, é muito obrigado. Vamos lá para mais um time-lapse tatu. Um tatu comentário, é isso mesmo. Um tatu que teve muito sentimento, né? Ele perdeu esse cachorro. E aí era um American Bully. Aí tem a referência, aí eu vou pegar a referência e mostrar para vocês também. Estou passando o desenho aqui na numeração 16 e atrás da panturrilha, mas eu achei que poderia ficar melhor na lateral. Muitos clientes cometem esse tipo de erro. O cara vai tentar se depilar em casa, arranca um pedaço da perna, foi para emergência o menino aqui, agora a gente vai fazer. Isso é dica para o cliente e para o tatuador também. Deixa o tatuador fazer o tatuador, a tatuadora. Ou então, o cliente, para aprender, vai lá e converse com ele antes se vai se depilar ou não. Tá vendo aí, criança? Não façam isso em casa. Deixa que o tatuador possa depilar, tirar o pelo direitinho, porque senão as pessoas se ferem. Então vamos nessa, tatuagem começando agora. Eu estou usando aí uma buchinha, galera, uma 1214RS. Para que essa 14RS? Para fazer a letrinha de baixo. Ele queria uma letra aí que, como o nome do cachorro é Hércules, ele queria algo grego. Tem escrito o nome dele aí, grego, como ele chamava o cachorro e tal. Muito sentimento, o cliente, ele chorou bastante, porque quem tem animal está ligado, né? Então a gente botou o nome. Ele queria esse numeral 16 também. E eu que não sou besta nem nada, peguei uma banda que eu gosto muito de heavy metal brasileira, chamada Project 46, Project 46. Eu lembrei da logo, que era 46, e aí eu fiz algo desenhado pensando que poderia ficar bacana, bem no meio dos peitos ali, fazer um 16, que seria, não 46, que o Project 46 seria o 16 numeral. Uma coisa meio ticana e tal. Por isso eu falo, pega a referência em qualquer lugar que você estiver, banda que você ouve, música que você escuta, passou andando na rua, viu um poste, se tem um desenho bacana, você procura a referência, a nota, tira a foto, saia da sua caixa, tá? Agora vamos lá para a parte da pata, que eu comecei ali e nem falei, tá? Eu estou usando uma agulha de 5, vamos lá, 10, 0, 5, RL, para fazer a patinha, né? Textura por textura. Está bem acelerada aqui, você vai ficar aqui horas, deve ter sido aí umas 5 horas de tatu, ou mais é um pouco, sei lá, você vai ficar 5 horas aqui assistindo o vídeo, né? Então eu estou pegando bem a pontinha com a tinta mais sólida, que não seja nada diluído, para que você consiga ter um entendimento bacana, para conseguir ter um rastelado e construir uma textura. E vamos lá, voltando com a bucha para fazer o 16, tá? Eu faço o traço, olha assim, estou fazendo um traço de 5 para marcar, e depois eu venho com a bucha para fazer o 16. porque a bucha, o traço mais espesso, maior ao redor, é que vai dar, vai soltar, né, essa numeração no meio. E eu tive a ideia de usar ele no... negativado, né? O número, eu deixei espaço da pele, para que a pessoa consiga enxergar as texturas de trás do cachorro, e o número ressaia bastante, somente pele. Presta atenção, tá? Estou usando um traço aí de RS, é um traço de bucha, não é um traço com um traço RL não, viu? Presta bem atenção, para que fique bem espesso, grande, grosso, que apareça o desenho de longe. Assim como é na perna, ele queria na parte de trás, mas eu fiz do lado, porque o cachorro estar de lado, ia ficar muito mais bonito, com terminar o resultado, quer dizer, você já viu o resultado antes, né? Antes de começar, o time lapse serviu a tatu, e aí dá para entender porque eu escolhi de lado, o cachorro estar de lado, então fica muito mais interessante. Terminando o numeral aí, esse numeral que eu estou fazendo para ficar bem bacana, vou fazer aquelas texturas da pata, com calma, né? Sempre da direita para a esquerda, de baixo para cima, tá? Eu estou subindo devagar, um trabalho para você realmente entender que a tatuagem precisa de um processo de ordem, né? Vamos ter a ordem, vamos ter a técnica correta. Aí eu venho com uma Magnum, tá? Uma Round Magnum, na verdade. Uma Round Magnum de 19, 10, 10, 19, Round Magnum, RM, é a agulha que eu estou usando. Na verdade, eu só usei três agulhas nesse trabalho, né? que é uma agulha 10,05RL. Eu estou usando também uma 12,14RS. E eu também estou usando uma Magnum, que é o momento que eu estou fazendo essas sombras aí por baixo. Aí eu vou subir de novo com agulha de trás, que seria a 10,05RL. Se você não está entendendo todo o processo, que está muito simples, é porque você não faz parte do Tatuagem de Verdade, o curso que todos os nossos alunos, eles aproveitam, entendem o curso. Tem um curso chamado Tatuagem de Verdade do Zero. Você que somente ama tatu, pensa em começar a tatuar e não sabe tatuar, talvez eu esteja falando grego aqui com vocês, como tem a letra grega ali embaixo. Você não entende porque você não está estudando tatuagem. E querendo ou não, esses vídeos são para pessoas que estudam tatuagem, gostam de tatuagem, entendem todo o processo. Porque fica parecendo que eu estou falando grego aqui com vocês, mas quem estuda está entendendo o porquê da numeração das agulhas, espessura, e porquê eu faço a textura, movimento de mão, estrutura de desenho, tudo isso. Tá? Vamos nessa. Subindo aí com essa textura, eu estou fazendo a sombra também com agulha Magnum, tá? Sempre de baixo para cima, da direita para a esquerda, porque a luva, ela é latex ou nítrica, ela vai apagando o desenho. E se apagar o desenho, a gente não tem mais como fazer, né? Vamos nessa. E aí eu vou pegar toda a parte. Se você olhar aí na referência, você vai entender que tem aquela parte da boca do dog, né? Quem tem cachorro, então quem já viu alguma vez um cachorro na vida, sabe, o cachorro tem aquelas gordurinhas na boca, bastante brilho. Pega uma fotografia de cachorro, não somente essa, e preste atenção na textura, enxergar a textura, ver tudo. A boca do cachorro é cheia de detalhezinhos assim, então você vai fazer com calma. Olha a referência, olhou, um olho no gato, o outro na sopa, vai olhando direitinho e vai sabendo o que está fazendo. Não adianta de forma nenhuma você fazer achando que a boca é daquele jeito. Você tem que observar. deixa a referência do lado e vai fazer. Assim como é o focinho também que eu estou fazendo ali. Entenda que sempre eu preciso de utilizar a referência. No caso, se você quer fazer uma tatuagem realista, sempre tem que acompanhar a referência do lado. Pode ser que você não queira retratar nada que seja um leão que não seja aquele leão de estimação de ninguém, porque ninguém tem um leão de estimação, né? mas você precisa sim de uma referência de um leão para você ter uma ideia. Referência fotográfica é tudo. No meu caso, deixo uma ideia de lado ou então faço uma impressão, tá? E essas texturas mais claras, o que eu uso? Eu uso um pouquinho só de diluente, tá? E um movimento pendular, isso mesmo. Se você não conhece o tatuagem de verdade, você está perdendo. Tem até... Se você não faz parte do nosso curso, se você não é aluno do tatuagem de verdade, você pode também ver aqui nos vídeos movimento de mão, agulha, pêndulo, a gente está falando sobre tudo nesses vídeos aqui. No YouTube tem muita coisa. Então, eu estou usando um movimento pendular, tá? Com agulha bem recuada para trás, a máquina rápida e uma espessura de agulha 10. Estou falando grego? Se você não entende, existe uma aula de agulha. E eu vou deixar aqui também embaixo, tá? Um e-book gratuito para você, para você entender de agulha. Você estudando esse e-book, lendo sobre o e-book, você vai entender muito mais do que eu estou fazendo nesse vídeo. Presta muita atenção. Tem um e-book embaixo, você vai baixar o arquivo completamente de graça. Estou te dando para você entender as nossas aulas. E depois que você leu o e-book, estudou o e-book, é coisa simples, rapidinho, você volta aqui e assiste, tá? Para você entender por que eu estou usando essa Magnum aí, por que eu estou usando a agulha de traço, por que eu estou usando a agulha bucha. Você não sabe o que é bucha? Tem lá no e-book. É uma agulha RS. Tudo sobre a agulha, está lá. Então, vamos nessa. Agora, eu estou usando a Magnum, eu vou subindo a textura e vou fazer o olho agora. O olho, normalmente, eu faço com a agulha 10.05 RL e um pouco de diluição. Faço com muita calma para não errar. Olha lá, devagarzinho. Está acelerado? Porque aí não vou ficar aqui 4, 5 horas mostrando a tatuagem para você. Ninguém tem paciência de assistir o mesmo vídeo a 5 horas. Nem eu ficar falando 5 horas. Então, a gente acelera, tá? Mas no nosso curso, é em tempo real a tatuagem, você vai fazer devagar e vai olhando detalhe por detalhe para que não tenha erro. Tá? Vamos lá. É um processo lento, um processo com muita paciência e quando não se dilui a tinta muito, é o que eu luto para meus alunos, alunos e alunas entenderem para não diluir a tinta é justamente para ter um resultado bacana e você ver o resultado da tatuagem já praticamente cicatrizada, sem ferir, sem sangrar. Está vendo? Você está vendo somente o que tem na referência. Obsorva a referência, faz, aprende a tatuar com a suavidade da mão, que é algo muito importante, suavidade da mão, galera. Depois que você entende a suavidade da mão, aí sim você está preparado para fazer uma sombra bonita com preto sólido, tá? Preto sólido é somente o preto sem usar diluição. Eu normalmente não uso diluição. nessa tatuagem aí eu só usei da diluição na parte bem clarinha que eu usei pouquinha diluição nas partes brancas do cachorro, no olho que eu fiz uma diluição antes de começar a fazer o traço. E agora a parte branca, eu tinha começado, nem falei, né? A aplicação de branco. Também tem vídeo sobre a aplicação de branco aqui no nosso canal. Então beleza, seja bem-vindo ao nosso canal, olha o trabalho que deu para fazer isso aí, tá? você acha que está sendo rápido, tá? Que é assim, mas não é, está muito acelerado. E aí o resultado. Espero que você goste, inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe com todo mundo que você conhece e é nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri